Fala aí galerinha, galerinha que traz as encomendas aí com o Diogo aí da Jones Bazar Fazer o relato aí que chegou mais uma encomenda hoje pra mim aí tá Suplementos aí tudo do First Class É, tô mandando outra aí que chegou sexta-feira e eu não cheguei a fazer o vídeo Mas veio tudo direitinho aí tá, duas encomendas aí, essa já é minha terceira nesse mês, tá Então aí quem quiser pedir suplemento aí pode pedir tranquilo aí, First Class aí que Não foi nem taxado, tá bom? Manda um abraço aí e continua as compras aí